Essa temporada a gente tentou trazer um olhar mais positivo em relação ao diagnóstico de uma doença crônica como o diabetes. A gente sabe que quando a gente recebe um diagnóstico como esse, a tendência é olhar para algo ruim, achar que é o fim. E na verdade pode ser o começo. E a gente mostra isso, que muita gente encontra num diagnóstico do diabetes um ponto de partida para uma nova vida. E foi assim comigo. E eu encontrei em outras histórias momentos de recomeço e de transformação. A gente não quer romantizar o diabetes, mas a gente quer mostrar que é possível ser feliz e trazer uma melhor qualidade de vida depois do diagnóstico de uma doença. Porque a gente passa a olhar mais para a nossa saúde. É difícil? É difícil. Mas a gente consegue. E a gente quer mostrar através dessas histórias que é possível. Legenda Adriana Zanotto